dois prêmios tem trouxe os dois você sabia não eu não tenho rede social você não tem não você tava procurando você na cidade inteira guerreiro hein você tirou a farda e agora você tá agora com essa farda aí azul né seja bem-vindo por favor que eu quero entrar viu a casa é sua bola lá ele chegou se eu tomar uma água primeiro vem cá ó você quer tomar uma água também vem cá desse lado aqui então eu vou por favor vai tomar assim você tá ele vamos dividir uma água aqui eu e o ambrosinho vamos comemorar não é uma champanhe né esqueci seu nome julia julia não é uma champanhe é uma água bem gelada com esse calor que tá meu peixe é melhor do que champanhe não é isso você sabe o que eu vim fazer aqui e o que quer que eu vim fazer aqui então pegar o prêmio porque você não falou para sua irmã que tava concorrendo ao prêmio ela falou que nem ela sabia para não ser influenciada é isso esqueci de avisar eu vim te saber que você ganhou em duas categorias assim é vídeo mais emocionante né isso e outra é praça mais extinta porque você serve de exemplo você tá você viu aquele garoto né não só aquele garoto mas vários que estão seguindo o seu exemplo e eu achei bacana isso né não é e a luta continua não é isso e o seu serviço lá como é que tá agora também melhor né o horário mudou mudou né